E eu queria entender como que foi essa caminhada, essa jornada, entre quem é você de fato, a formação, a sua atuação, até no ponto que foi um gatilho do tipo, vou escrever. A escrita sempre esteve no seu dia a dia, como que foi isso até um ponto de transformar num objeto, num livro. Como que foi tudo isso? Juliano, tem uma coisa muito interessante, porque é uma construção que vem desde muito jovem. Eu sempre tive uma certa dificuldade, principalmente para interpretar livros, texto, no entanto que a minha primeira recuperação foi na quinta série, eu tomei a recuperação em redação, porque eu não conseguia interpretar muito bem, tinha as perguntas do texto e eu não conseguia. E quando eu tomei, foi um impacto tão grande na quinta série, eu ter tido essa recuperação, eu entrei em desespero, achando que ia tomar bomba, uma loucura, que eu comecei a estudar português, estudar redação, literatura, e eu comecei a ler, sabe? Incansavelmente. E ainda assim, eu saí do fundamental, fui para o médio, e no médio, a gente está mais afim de saber da vida do que da escola, do estudo, de modo geral. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu percebi que o ensino médio faltou, sabe? Que eu deveria ter investido mais. E aí, cheguei na faculdade, muito texto difícil, e aí foi outro momento que eu me dediquei a escrever. Eu tomei gosto... Ah, desculpa, Lê. Eu tomei gosto pela escrita em 2011, quando eu fiz o meu TCC da psicologia. Que eu escrevi, e eu estava com muita vontade em... Eu escrevi uma página e pedi alguém para ler, para ver se a pessoa entendia o que eu estava escrevendo. E aí eu percebi que a escrita não era tão difícil, né? O modo que eu escrevia, que eu colocava conceito de psicanálise, não era tão difícil, sabe? E eu comecei a ler outras coisas para pegar mais vocabulário. Em 2013, eu fui para a pós-graduação e comecei a estudar francês. Aí o negócio desandou, porque eu fui aprender o português também pelo francês. O francês foi uma atualização, né? Então, assim, tempos verbais, todas essas questões de gramática, eu tive que rever no português para entender no francês. E aí a coisa começou a ficar mais leve, a escrita começou a fluir. Até que chegou no meu mestrado. E aí o mestrado era você fazer uma dissertação. Eu escrevi de forma muito acadêmica, muito densa. Eu escrevi a minha dissertação em seis meses por questões de disciplinas das matérias da faculdade mesmo. Só que a ideia de escrever, né? Porque o meu livro é um produto do mestrado. Eu tirei algumas partes e incluí outras e facilitei a escrita. Mas o gatilho para escrever, principalmente do tema, né? Assim, que é o livro Feminicídio, foi a partir de um atendimento que eu estava tendo de um rapaz que agredia, né? Ele estava lá porque ele tinha agredido a ex-esposa. E ele falou uma frase, assim, que me marcou muito, que me deixou muito confuso, assim. Eu perguntei para ele, então, quer dizer que se você encontrar com a sua ex-esposa, você vai bater nela de novo? Ele falou, não, porque não a amo tanto. E isso trouxe uma... Isso ficou fritando na minha cabeça por tanto tempo que eu quis perguntar por que uma pessoa, um homem, mata uma mulher que diz que ama, né? E aí comecei a pesquisar em cima de Freud, escrevendo, até que nasceu o livro, assim. Sempre vem aquela frase, né? Quem apanhou de mãe já sabe, já escutou isso, né? Eu te bati porque eu te amo, né? Eu sei que tem bom processo. E eu imagino que não há uma resposta exata para essa pergunta. Não há, exatamente. Eu imagino que você pode ter algumas interpretações, algumas linhas, alguns caminhos que você consegue entender ou, ao máximo disso, o comportamento de quem agride uma mulher. Correto, né? Sim. Mas, então, a gente chegou no ponto, né? Da evolução sua, a sua necessidade interna de, talvez, se expressar melhor. Eu vejo muito que a escrita, para mim, é um outro caminho de expressar aquelas minhas ideias, o meu sentimento. E eu acredito que a gente materializa algo, né? No livro. O livro, ele está ali, vai estar ali o resto da vida. Diferente de um artigo digital, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que foi, talvez, uma evolução natural da sua necessidade de ir concluindo as etapas da vida, né? Então, graduação, aí você sentiu essa dificuldade que eu imagino que não seja... Eu sou da área de formação de exatas, né? Eu fiz engenharia, você fez humanas, psicologia. É muito denso, é muita leitura, muita interpretação, muito estudo, né? E uma área da saúde delicada, né? E foi para o mestrado e aí para o livro. E você sente que fecha um ciclo ali, não que você não vai escrever mais, nem nada, mas você se deu por satisfeito e... Qual a finalização do livro, Feminicídio? Qual que foi o sentimento, a conclusão, o livro em mãos, o lançamento? Como que isso pegou em você? Eu costumo dizer que o meu livro, ele é o meu primeiro filho. Sabe-se? É a sensação de isso daqui saiu de mim, né? Teve ponto aqui da... A editora, de quem vai ver a autografia. Mas isso daqui é meu, sabe-se? Isso está colocado para a eternidade, uma produção minha. E ele foi um gatilho muito importante para eu... Eu fiquei com muita mais vontade de escrever artigos também, sabe-se? Para colocar no látice, etc, etc. Mas, sei lá, deve ter 15 artigos publicados, mas ninguém, nenhum deles, chega nem perto da paixão que eu tenho pelo livro, sabe-se? De ver a capa quando a editora me mandou, eu falei, gente, sabe? Ver a construção, está ali em cima, cadê? Me manda de novo. Eu li o meu livro, antes dele ser publicado, 19 vezes. E ele ainda saiu com dois pontos que eu não queria que ele saísse. Na abertura, na introdução do livro, a primeira frase está escrito crime passional. E eu sempre tive uma... Eita, caiu até um negócio aqui. Você vê a raiva, ele derruba as coisas. Você vê? Uma das primeiras páginas aqui da introdução, está escrito crime passional. Eu tenho a... A minha dissertação teve esse nome, né? Crime passional, mas entre aspas, porque eu abomino essa expressão. E saiu com ele. Sem aspas, sem nada, saiu desse jeito. E é isso, né? Sempre vai escapar alguma coisa que a gente usa.